Olá a todos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Vou dar início agora ao material, ao conteúdo da aula do dia 8 de abril de 2020, da disciplina de Emergências em Educação Física da Faculdade de Viçosa. Hoje nós vamos fazer uma revisão, uma preparação para a nossa primeira atividade remota avaliativa, que vai ser na semana que vem, dia 15 de abril, no horário da disciplina, das 18h45 às 8h15 da noite. E aí a gente vai propor essa atividade usando o Google Forms como instrumento. Eu deixei para vocês disponível na aula da semana passada um questionário, modelo, um teste, e em cima dele, baseado nas respostas dele, eu vou discutir com vocês algumas questões, alguns conteúdos que possivelmente serão cobrados na atividade remota. A atividade é individual, cada um fazendo nas suas dependências, usando o link que eu vou enviar no grupo de WhatsApp ou lá no e-mail institucional. Vocês vão abrir e vão começar a fazer a atividade. Ela tem valor de 10 pontos. Então, vou iniciar essa revisão. E antes disso, só quero acertar alguns detalhes que a gente vem conversando durante a semana sobre os instrumentos que nós estamos utilizando. Eu estou gravando esta aula usando o Zoom. Ele ainda está instalado no meu computador, mas pelo que eu entendi, o risco desta ferramenta é apenas com relação ao compartilhamento de informações da entrada de invasores numa gravação de vídeo-aula ao vivo. E como não tem tanto risco, sim, nessa questão de gravação de aula, eu ainda devo permanecer usando esta ferramenta para gravar as aulas e depois enviar o vídeo para vocês no YouTube, como eu venho fazendo. Mas, desde já, eu quero dizer que nós estamos tentando outra ferramenta. O Google Meeting é a... nós devemos trabalhar com ela a partir de semana que vem. Precisava de um e-mail institucional, já consegui esse e-mail, já consegui a senha. Então, na semana que vem, a gente já trabalha com o Google Meeting. Na aula de hoje, como é uma revisão, eu acho que pouco diferencia se nós fizéssemos essa gravação ou então ao vivo. Mas, no momento da aula, eu estarei disponível para tirar dúvidas com vocês, seja por e-mail, mensagens de WhatsApp. Tudo bem? Então, vamos a algumas informações que eu acho importante a gente rever aqui. Deixa eu compartilhar a tela. esse esquema avaliativo, né? Só para a gente poder relembrar essa situação. Então, ó, das atividades, né? Eu já fiz um controle aí de quem fez e quem não fez desses trabalhos em sala que valeram 10 pontos. Essa semana, eu estarei enviando essas notas lá no sistema acadêmico da FDV para vocês saberem quanto vocês têm nas atividades. Então, assim, eu espero que vocês não tenham perdido esses pontos, porque são pontos que ajudam bastante, né? No desenrolar da disciplina, não deixar ponto para avaliação completa. Então, assim, eu ainda sinto que tem gente que não está fazendo as atividades. Então, se tem alguém aí com problema de comunicação, né? De dúvida do que está sendo abordado, por favor, entre em contato urgente, tá? Para a gente poder fazer as atividades. Então, aqui, conforme está especificado, no dia 15, a atividade remota avaliativa e eu vou deixar uma prova de 10 pontos para essa primeira etapa. Então, aí, depois, no dia 23, a gente já inicia o conteúdo da etapa 2, né? Aí, sim, eu acho bem interessante nós usarmos a live, usamos o Classroom do Google, porque aí já vai ser matéria de conteúdo. A gente tem aí a perspectiva de continuarmos com essa atividade o mês de abril todo e a primeira quinzena de maio, né? Então, assim, a segunda etapa nós vamos começar por aqui. Não sei se nós vamos terminá-la, mas vocês ficam cientes. Então, assim, quando terminarmos, né? Quando eu disponibilizar essas notas lá no portal, eu já vou abrir a atividade da etapa 2, tá? E aí, a gente já fica... nós já ficamos atentos quais serão as atividades que vão ser cobradas, né? Então, a grande maioria, como foi citado na semana passada, será trabalhado no Google Forms. Mas não é a única ferramenta que a gente tem. Pode trabalhar com outras propostas também, caso vocês tenham interesse. A gente... ideias, fico à disposição para a gente poder trabalhar. Mas uma coisinha aqui que eu acho importante, né? Então, acho que a gente, sem perder tempo, já vou abrir o conteúdo aqui. Eu quero só umas informações administrativas do conteúdo. Algo bem interessante que eu quero ficar atento com vocês. Então, vamos lá. O link foi enviado na semana passada, no dia 1º de abril, né? E aí, assim, então eu tenho aqui o número de respostas. Infelizmente, não fiquei... tive que conferir aqui 13 respostas enviadas de uma turma que, se eu não me engano, tem 23 alunos matriculados. Então, assim, eu não cobrei pontuação dessa atividade nessa disciplina. Porque eu já tinha as atividades que foram feitas. Eu decidi valorizar o que a gente tinha feito em sala de aula. De certa forma, estou um pouco arrependido, porque parece que tem muita gente que funciona somente na base de cobrança de pontos, né? Isso aqui foi um teste. Mas a gente percebe que a adesão foi de 50%. Então, assim, me preocupa por que disso, né? Não teve acesso, não conseguiu abrir o link, não conseguiu mexer na ferramenta, não experimentou. Porque todas as demais atividades que nós vamos trabalhar com o Google Forms, a gente vai ser avaliativa. Então, se a pessoa não fizer, né? Quem não testou e quem não me deu feedback, se conseguiu ou se deixou de conseguir, infelizmente não tem como eu valorizar. E eu vou valorizar quem está trabalhando, principalmente quem está correndo atrás desse aprendizado. Então, peço por gentileza, levem a sério as nossas propostas, as nossas ferramentas, para a gente poder não receber uma certa punição por causa disso, não deixar de ser avaliado. Tudo bem? Então, assim, como que eu vou fazer aqui? Eu vou, inicialmente, eu vou fazer o questionário como se eu fosse um de vocês, para deixar gravado, para poder, quem ainda não teve oportunidade de fazer, assistir esse vídeo e não ter dúvida nenhuma nessa ferramenta, que é a última vez que a gente trabalha com isso aqui como um teste, como um aprendizado. A próxima vez vai ser questões utilitárias mesmo da disciplina. Então, vamos lá. Então, eu abri essa ferramenta, eu recebi o link, e aí eu vou responder aqui. Então, eu tenho aqui o endereço de e-mail que eu preciso colocar. Eu já vou ter um acesso aqui, que acho que eu só consigo mostrar, né? Deixa eu ver aqui, não, consigo fazer. Eu travo um pouquinho. Ele já vai para o meu e-mail. Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Acho que eu tenho que fazer aqui. Então, aí está. O questionário propriamente dito. Eu coloquei ali em visualizar, como que eu, se eu estivesse respondendo ele. E aí, no termo da estrutura, a gente já viu. Então, coloco o meu e-mail. Já está gravado. A data de hoje. Isso é importante para eu saber quando foi feito. Marque seu nome. Eu, antes de começar, eu coloquei meu nome aqui. A gente tem uma resposta. Que eu fazendo, vocês já têm uma noção do gabarito. Então, eu vou colocar o número de matrícula fictício. Então, vamos lá. E agora sim, eu vou passar questão por questão e ir tirando as dúvidas. Então, a primeira questão que a gente tem aí, né? Para poder determinar, em nível de primeiro socorro, como leigo, o funcionamento satisfatório dos controles centrais dos mecanismos da vida, é necessário compreender os sinais indicadores, chamados de sinais vitais. Quanto aos tipos de sinais vitais, analise o item abaixo. Temperatura, pulso, respiração, 3, 4, pressão arterial, 5, dor. Estão corretas as alternativas. Então, assim, quais dessas alternativas aí são considerados sinais vitais? Pulso. Só a gente pensar assim. Se a gente não ter pulso, a gente tem vida. Então, a gente pode pensar assim, falta vida. Sim, a pessoa que não tem pulso indica que o coração não está batendo. Então, por isso o pulso é um sinal vital. Beleza? Respiração. Se a pessoa não tem respiração, ela tem vida? Não, não tem vida. A respiração é fundamental para que o ser humano se mantenha vivo. A permuta gasosa é fundamental. Beleza. Pressão arterial. Se a pessoa não tem pressão arterial, se ela tem a pressão arterial alterada, ela tem vida? Não, não tem vida. A pressão arterial também é. E dor? Dor. Dor é uma característica de sinal vital. Então, vamos pensar. Se a pessoa não tem dor, ótimo, né? Pra quem não tem nada doendo, tá tudo tranquilo. É um sinal de estado estável, de saúde, podemos dizer assim. Mas e se a pessoa tem dor? Se a pessoa tem muita dor? É considerado uma falta de sinal vital? Muito pelo contrário. A dor é um sinal de alerta. É o nosso sistema nervoso indicando que tem algo de errado, né? Algumas doenças, existem doenças que acontecem com o corpo humano onde a pessoa não tem dor. Há problemas na transmissão das linhas aferentes do sistema nervoso. Então, não há essa interpretação de dor. Então, a única informação aí que não está correta é a dor, tá? E aí, depois eu vou ver com vocês, mostrar como que foi o desempenho da grande maioria e a grande utilidade desse questionário. Então, somente a opção que... Então, assim, ó... É... Só o número 5, né? Então, seria essa opção aqui, ó. Apenas 1, 2, 3 e 4. Bacana? Então, assim, prestem atenção nessas dicas, tá? Porque, às vezes, você fala assim, ah, vou só prestar atenção nas respostas. Não. A explicação é muito importante. É por isso que eu estou fazendo o vídeo. Vocês vão assistir como se estivessem assistindo na aula. E aí, vocês usam o tempo da aula hoje para assistir esse vídeo para corrigir a atividade. Bacana? Questão número 2. Os sinais vitais, também, novamente, sobre esses sinais, podem ser facilmente percebidos, deduzindo-se assim como a ausência deles. Existem alterações nas funções vitais no corpo. Então, se não tem sinal vital, tem algum problema, né? No corpo. São pontos que podem localizar o pulso da pessoa, exceto. Vamos lá. Carótida. Onde fica? Então, carótida. A gente fez esse exercício em sala de aula. É na região lateral do pescoço, logo abaixo da mandíbula. A gente sente, né? Artéria radial na posição lateral do braço, logo abraço do rádio. Lembre-se, rádio tem antena, tá? Então, a gente percebe aqui, ó, nessa região aqui. Lembrando-se, aferir sempre com os dois dedos. Médio indicador, nunca com o dedo polegar, por causa da circulação, pode interferir na avaliação do pulso. Venal, artéria venal, artéria venal, artéria, veia, confundi um pouco é a cabeça, e artéria umeral. Então, se eu tenho a artéria radial mais localizada lateralmente do antebraço, eu tenho a artéria umeral mais localizada na região medial do braço. Então, mas, eu posso verificar sim, mas é mais comum no pulso na artéria radial. Então, a que sobrou aqui, que não é, é venal. Isso aqui é um nome fictício que foi criado para poder ver se vocês conseguem captar que as pulsações podem ser sentidas nas outras artérias. Aí eu chamo atenção, o que é um pulso, gente? A gente fala, ah, tá ferindo a pulsação. O que é um pulso? O pulso é a sensação que a gente tem de circulação sanguínea na veia entre a sístole e a diástole. Isso, exatamente. Então, quando o ventrículo esquerdo, ele faz a sístole, ou seja, a contração, o bombeamento do sangue para o corpo todo, o início da circulação sistêmica, a grande circulação, Então, quando ele é jogado sangue e ele vai para o corpo, assim que acontece a sístole, eu sinto o sangue passando. E aí, depois que eu sinto o pulso, é sinal que a circulação está terminando, que o ventrículo está recebendo uma quantidade de sangue para poder iniciar um novo ciclo. Então, como que se chama esse recebimento? Esse estendimento do ventrículo esquerdo, o diástole. Então, por isso que o pulso, a sensação que a gente tem da circulação sanguínea entre a sístole, contração, e a diástole, relaxamento do ventrículo, para que um novo ciclo dessa circulação possa se iniciar. Então, não se esqueçam disso, é importante. E é muito usado para avaliação dos sinais vitais e usado na avaliação primária, os pulsos. Então, é sentido na artéria radial, no pescoço. Depende. Eu até mostrei para vocês também o pulso na região do peito e do pé, para poder verificar a artéria tibial. Então, enfim, a gente percebe vários locais aí da aferição desse pulso. Lembrando sempre que a verificação do pulso é diferente da frequência cardíaca. Não confundir isso. No momento apropriado aqui, eu vou relatar um pouquinho mais sobre a diferença de pulso e frequência cardíaca por minuto. A gente pode, sim, calcular de forma indireta a frequência cardíaca por minuto, avaliando o pulso. Mas pulso não é frequência cardíaca por minuto. É essa sensação de circulação que a gente tem em algumas artérias do organismo entre a sístole e a diástole. Bacana? Então, vamos lá. Número 3, nós fizemos a questão aí, acho que no primeiro dia de aula, tá? Acho que ainda ficou a memória de vocês. Só tem um detalhe muito importante aí que eu vou abordar. As pessoas estão diariamente sujeitas a acidentes e incidentes na escola. Essas ocorrências são muito comuns, daí a necessidade de os profissionais da educação terem conhecimento em primeiros socorros. O desmaio consiste na perda súbita, temporária e repentina da consciência devido à diminuição de sangue e oxigênio no cérebro, causada por diversos fatores e com alguns sintomas específicos. Identifique a figura que demonstra os procedimentos indicados para quando uma pessoa estiver desfalecendo sem perder a consciência. Então, gente, o desmaio, o síncope, é uma forma do organismo proteger a gente de outros males mais agressivos. Então, ele sente que tem algo de instabilidade, uma diminuição de oxigenação no sistema nervoso central. Ele desliga, como se fosse uma máquina que fosse desligar porque está faltando energia, está faltando alguma coisa que é importante para essa máquina continuar a funcionar. Então, é assim, o organismo. Assim que tem uma diminuição da energia, seja falta de açúcar, falta de ATP, ou a falta de oxigenação no cérebro, o nosso organismo tende a desligar como forma de proteção. E isso é o desmaio. Então, assim, o interessante dessa questão, o que eu quero chamar a atenção aqui, é esse final, né? Identifique a figura que demonstra o procedimento indicado para quando uma pessoa estiver desfalecendo. Então, aqui a pessoa não desmaiou ainda. O contexto da questão toda fala sobre o desmaio e tal. Então, assim, você já pode começar uma questão dessa já pensando assim, ah, quando a pessoa desmaiar, o que eu tenho que fazer? Então, assim, se a pessoa já estiver desmaiada, o ideal seria essa a primeira resposta aqui, a letra A. Mas aqui está dizendo que a pessoa não está desmaiada, ela está desfalecendo, ela está perdendo as forças, ela está próxima ao estado de desmaio, vamos dizer assim. Então, nessa situação, quando vocês verificarem que tem alguém sentindo mal, que for desmaiar, ela deve ficar em pé, né? Não, né, gente? Assim, encostada na parede, menos pior, mas não é isso. Sentada numa cadeira dessa, é até perigoso ela cair. Essa D. Outra questão aqui que geraria dúvida, por exemplo, se eu marcaria A, eu também poderia marcar D. São situações comuns. Então, assim, a A e a D seriam situações se a pessoa já estivesse desmaiado. A D aqui, você vê que a pessoa, ela desmaiou, está acordando, você pode colocá-la nesse estado aqui para ajudar a circulação a voltar com mais rapidez. Mas, então, se não é A, B, então fica D. Então, é nessa situação, né? Aqui, a gente fica com o sangue indo favorável ao sistema nervoso central, ao encefo. Então, a gente tem uma chance de evitar que o desmaio aconteça. A gente aumenta a circulação sanguínea aí na cabeça, nesta posição, agachada entre os joelhos, né? Sentado numa cadeira. E aí, tem outra informação ainda importante que a gente está mostrando ali, mas se você fizer isso em sala de aula, se você fizer pressionar a cabeça para cima, você ativa ainda mais a circulação na cabeça e você pode evitar o desmaio. Então, essa é a letra R. Número 4. Uma situação bem comum para a gente, né? Câimbra. Quem nunca teve câimbra? Aí, existem várias explicações, falta de potássio, falta de ingestão de banana, enfim, né? Então, é algum problema metabólico, né? De nutrientes que causa essa contração involuntária da musculatura que é a câimbra. O músculo entra em espasmo. Então, vamos ver aí o que as questões aí tem para dizer para a gente. Então, durante uma atividade, em decorrência de um incidente, o aluno apresenta câimbra no músculo posterior femoral. Então, músculo posterior femoral, a gente tem os isquios tibiais, né? Semi-tendíneo, semi-membranácio e bíceps femoral. Tá ligado? Aqueles três músculos posterior da coxa, né? Qual é a medida correta a ser tomada nesse exato momento? Então, a gente tem um aluno que apresenta câimbra nesse músculo posterior aí. Ele tá fazendo uma atividade aí há muito tempo, tá saltando, tá jogando um futebol há mais tempo. Enfim, tá nadando, que é perigoso, né? Ter essa câimbra aí na piscina. Acho que a gente já teve exemplo de alguém que sentiu câimbra lá na piscina. Enfim, então vamos lá. Solicitar uma corrida leve quando estiver correndo a câimbra. Então, vamos pensar. A câimbra é ser uma contração involuntária da musculatura. A musculatura já está, entre aspas, embolada, toda contraída. A pessoa fazer uma corrida, né? Não é pertinente. Fazer uma contração do músculo que ocorre a câimbra. Novamente. Então, a câimbra é a contração involuntária. A musculatura já tá enrijecida. Com as pontes do sarcombro toda aproximada, você vai continuar pedindo pra ela fazer uma contração? Também não. Então, assim. Promover alongamento do músculo atingido, se possível. Aplicar compressas de água quente no local. Água quente no local, logo depois de uma lesão. Será? Fazer uma suave massagem no local. Procurar um médico, se necessário. Ou em dúvida. Vamos ver a próxima. Não fazer nenhum tipo de procedimento, né? Apesar de aguardar que a câimbra pare. Colocar uma faixa. Não fazer nenhum tipo de procedimento. Apenas aguardar que a câimbra cai. Faz nada. Espera. E vai passar. Então, assim. Aí, gente. Essa atitude, de fato, não tá errada. Mas depende, né? Se for um caso de uma câimbra muito extenuante. Ou se você estiver numa situação ali que você precisa daquele atleta pra poder voltar pro jogo. Mesmo que seja um jogo aí interperíodo, interclasse, não sei. Então, talvez não fazer nada seria negligenciar uma situação, tá? Então, tem que pensar nisso. Colocar uma faixa no local da câimbra. E esperar passar a contração. Parecido com a E. Também tem uma questão de negligência. De esperar passar. Deixar que o corpo responda naturalmente. Em alguns casos isso pode acontecer. Mas, às vezes, isso não seria prudente. Então, a resposta mais aceitável aqui, de fato, é a letra C. Vamos entendê-la melhor. Então, assim. Se o músculo já tá com uma contração involuntária, né? Uma contração forte. Então, pra gente poder aliviar essa contração, o alongamento é uma ideia bacana, né? Então, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de alongamento também. Porque se o músculo tá muito contraído, a gente força o alongamento de forma errada, a gente pode romper essa fibra, né? Imagina uma coisa que tá muito dobrada, você vai esticar rapidamente. Você pode ter um estiramento ali sério. Então, tem que ter cuidado com esse alongamento. Então, assim. Aplicar compresso de água quente no local também está certo, né? Se o gelo contrai, né? Se o gelo causa ali neutralidade do sistema, até mesmo de dor e inflamação. Aqui não é esse caso. Aqui a gente precisa que haja um alongamento, haja uma vasodilatação pra poder fazer com que a musculatura que tá ali entesada, né? Ela possa voltar ao normal. Então, a gente... A água quente é um bom procedimento, né? Às vezes, esquentar uma água, molhar uma toalha e deixar enrolada ali no músculo. É um procedimento legal que vai causar um alívio pra musculatura que teve cãibra, né? Fazer uma suave massagem, justamente quando você vai fazendo uma massagem, se você esfregar as palmas da sua mão aí, ó. Vai ser diante que vai gerando um calor, né? Então, quando você faz uma massagem na musculatura, gera esse calor e você ajuda a fazer um relaxamento. Outra coisa, você faz com que a fáscia muscular vai se soltando. E aí ela pode ficar mais propícia ao relaxamento. Então, essa letra C é certa por causa disso. Beleza? A convulsão pode ser definida como uma crise onde ocorre uma descarga elétrica normal e excessiva por parte das células do cérebro, que são os neurônios, causada por traumas ou doenças pré-existentes. Pode levar a alterações súbitas na atenção, no comportamento, na consciência e no controle muscular do indivíduo. O profissional de educação física, ao intervir em um quadro de convulsão, deve guiar-se por alguns procedimentos dentre eles. Então, assim, uma questão importante aqui, como nós, futuros, vocês, futuros professores de educação física, profissionais da saúde, a gente pode e deve ficar tendo situações de convulsão, não é tão incomum. Primeiro, como foi falado ali, pode ser causado por alguma doença pré-existente, né? Algumas doenças podem gerar convulsões e a gente tem que atuar. Numa academia, numa escola, num clube, a gente dá com pessoas de todos os tipos. A gente não sabe da procedência dessa pessoa. Ela pode ter uma doença e pode ter uma convulsão. E aí a gente tem que ter noção de como fazer. Outra situação interessante é porque o choque também pode causar convulsão. Então, imagina você estar aí participando de uma atividade escolar, no clube, onde tem dois times aí de futebol, uma bola alçada à área, o goleiro vai dar um soco, pega na cabeça do atleta, o jogador cai no chão e começa a passar por convulsão. Pode acontecer isso também. Às vezes, na academia, a pessoa está segurando um peso muito grande, o peso cai, bate nela, pode passar por uma convulsão. Então, são situações que podem acontecer isso. Então, a gente tem que saber se portar nessas situações. Então, geralmente, o que acontece na convulsão? Há movimentos bruscos, uma contração muito forte da musculatura. Então, a pessoa fica se debatendo, se debatendo. Ela pode haver eliminação de vômito ou um líquido pela boca porque o corpo perde o controle. Então, fica numa situação mesmo de transe, que a gente tem que colocar essa pessoa numa situação de menos risco possível, fazer com que os movimentos sejam, de certa forma, em locais que não possam oferecer risco. Imagina se ela está batendo a cabeça, se ela bate essa cabeça no chão, se ela bate essa cabeça num objeto com quina. Imagina se essa pessoa, ao eliminar o líquido pela boca, ela fica com a cabeça para cima e vai engasgando com esse líquido. Então, assim, situações podem acontecer, mas eu quero dizer o seguinte, movimentos involuntários vão acontecer com a convulsão. Então, esses movimentos não tem como a gente controlar. Então, é uma contração muito forte, a musculatura fica bem rígida, bem forte, movimentos fortes vão acontecer. Então, assim, a gente não tem muito como controlar os movimentos. O que a gente tem que fazer, principalmente, é proteger a vítima e evitar que ela possa engasgar com o vômito que sai da boca, tá? Então, por isso que a gente tem que prestar atenção. Então, assim, a opção número um, vamos ver agora o que a gente tem ali. É indispensável controlar os movimentos da vítima. O que que a gente quer dizer? A gente tem que controlar os movimentos de qualquer jeito, de qualquer forma. Então, é bem forte isso, não é adequado, né? Pode ser dispensável, sim. Você pode, às vezes, deve deixar que ela se debate, que ela se contare até a musculatura ali perca a capacidade funcional de contração. Como, assim, vai acontecer? Olha, acontecer do estímulo nervoso chegar até aquele segmento, o canal de cálcio na musculatura ser interrompido, porque onde não há cálcio, não há contração, não há encurtamento das pontes cruzadas. Então, assim, à medida que vai acontecendo a contração, ela vai se debatendo, com o tempo ela vai passar, né? Isso que a gente tem que ficar claro, porque depende de um mecanismo bioquímico e fisiológico. Então, às vezes, é melhor que a medicação passar, ela tem que se prender e causar algum outro problema, né? E também não colocar em risco a pessoa que esteja tentando controlar algum movimento brusco ali. Então, essa primeira não é. Proteger a vítima contra ferimentos, afastando qualquer objeto da vítima. Essa atitude é uma das principais. Então, assim, é verificar onde a pessoa está se debatendo. Ah, se ela está num local aberto, não tem nada por perto, o que você vai fazer? Às vezes, deite ela na medida do possível, né? É difícil até segurar, peça ajuda e coloque a cabeça dela sobre a coxa, né? No local mais macio do corpo, onde ela possa, de certa forma, aliviar os impactos se estivesse batendo no chão. Então, a dois é adequada. Três, inserir de forma criteriosa um objeto não cortante na boca, com vistas a preservar a respiração. Então, o músculo, a língua é um músculo, né? Se a gente pensar bem em si. Então, às vezes pode acontecer dessa musculatura, se contraria, uma situação de enrolar a língua. E aí, há muitas pessoas que fazem, e eu faziam isso sem tanto conhecimento, tentar desenrolar a língua. Nessa situação, às vezes a pessoa vai sufocar em si. Então, se não é ideal o socorrista em si enfiar qualquer tipo de objeto, seja cortante ou não cortante, na boca, para desembolar a língua. Então, assim, numa situação que esteja acontecendo, a proteção e a colocação virar a cabeça para tentar abrir as vias aéreas, é um procedimento mais adequado. E o principal de tudo, né? É chamar a ajuda do atendimento especializado para poder aguardar nessa situação com segurança. E aí, sim, os socorristas, os profissionais, o pessoal do SAMU, os enfermeiros, os médicos, aí, sim, eles vão tomar conta do que fazer realmente. Mas, nenhum objeto, nem mesmo o dedo. Já tem relatos de pessoas que colocam o dedo na boca para desenrolar a língua de quem está tendo uma convulsão. E aí, tomam uma mordida, machucam o dedo demais. Então, essa questão, não. A número 3 não é adequada. Não deve-se inserir nenhum objeto na boca para tentar aliviar a contração da língua. Vamos dizer assim, evitar. 4. Girar a cabeça da vítima lateralmente em um momento de diminuição dos espasmos para que a saliva não obstrua. Espasmo é movimento, contralateral. Então, a pessoa fica com uma contração curta e rápida. Vira a cabeça para o lado para poder fazer abrir as vias aéreas. E aí, sim, ela respirar e eliminar o líquido que estiver na boca. Ao final da crise, faz com que a vítima descanse. Com certeza, porque há um momento ali de contrações rápidas, fortes, isométricas, muito grandes. Então, é necessário que a vítima descanse para poder voltar ao funcionamento normal. E, obviamente, depois disso, levá-la ao atendimento profissional para saber o que desencadeou ou o que está desencadeando essas convulsões. Então, aqui seria a 2, a 4 e a 5 seria a opção da letra C. Deixa eu só conferir se eu marquei a questão anterior. Marquei sim. Vamos dando sequência. A número 6. É mais uma situação prática da educação física. Eu coloquei essas questões justamente porque a disciplina, as situações de emergência na educação física, e como eu falei, a questão de concurso, vários concursos que vocês forem fazer futuramente, vão cobrar de vocês ao menos uma ou duas questões de primeiros socorros, no mínimo. E aí, espero que vocês possam usar essa disciplina para poder já estudar e ter êxito lá na frente. É uma aula de ginástica. As aulas de ginástica, a gente sabe que é muito a preocupação com as situações de emergência muito grandes. Então, assim, são muito grandes. Então, a gente tem que pensar, porque o corpo fica exposto, movimentos contra a gravidade, os bobos saltos. Então, assim, podem ser movimentos letais, principalmente bater a cabeça, o pescoço e causar lesão na medula. Então, assim, são os principais, os casos mais graves que podem acontecer, esse impacto, enfim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, administrar as aulas, preocupar diretamente com a segurança. Então, é uma aula de ginástica, o participante vai efetuar um rolamento para frente de maneira inadequada, queixa-se de forte dor no pescoço e relata a sensação de formigamento nos membros superiores. Na situação, o educador físico deve, de imediato, deve fazer. Mas a situação de rolamento para frente aí, eu penso muito também em outras situações, que é perto do meio líquido, as pessoas se arriscam muito a saltar, fazer mortal para frente e para trás, coloca a cabeça, o pescoço, a coluna muito em risco. Então, tem que ter atenção. Então, o que ele deve fazer? Ele fez um movimento de rolamento, ele sentiu formigamento nos membros superiores. Então, assim, que atitude o professor deve passar nessa situação? Então, uma situação A. Solicitar a execução de uma série de exercícios de alongamento para aumentar a irrigação sanguínea e evitar a falta de oxigenação na cabeça, de modo que o participante não venha a desmaiar durante a atividade. Então, assim, rolamento para frente colocou em risco o segmento cervical. O segmento cervical, as vértebras cervicais, de C1 a C7, elas protegem uma região muito importante da coluna, né? Onde, se a gente tiver uma lesão ali, o sinal elétrico não vai passar para o corpo. Então, vai evitar movimentos tanto na parte superior quanto na parte inferior do corpo, de ambos os lados. Então, é muito perigoso. Então, assim, fazer um alongamento após um exercício desse, apesar da ideia parecer ser pouco, vai aumentar a circulação sanguínea, vai aumentar a oxigenação. Mas, nessa situação aqui, não é adequada, tá? Porque envolveu o trauma na região superior da coluna, muito perigosa. Então, assim, imagine a situação. Seria você, a pessoa teve um acidente automobilístico e você queira fazer uma... está com uma dor no pescoço, você queira fazer um alongamento. Não, nem toca, né? A informação para essa primeira questão é não fazer nada. Principalmente alongar ou contrair. Então, essa primeira opção está inadecuada. Motivar o participante a fazer um novo alongamento, tomando cuidado com os detalhes da sequência didática, alertando de que o movimento é realizado de forma correta, não acarreta do mal-estar. Bom, essa informação aí é bem, bem inadequada. É típica de uma pessoa que dá aula de ginástica e não tem o cuidado com o aluno. Às vezes, não é um profissional, não tem esse olhar profissional. Não teve essa disciplina, não teve essa noção crítica do que uma possível lesão na região superior cervical pode causar. Então, às vezes, a pessoa tem... Ah, estou sentindo um formigamento, mas não é nada, não. Aí, o treinador, por ser ex-durão, fala assim, não, pode fazer de novo. Então, não dá. Então, assim, qualquer tipo de suspeito de lesão na coluna cervical, seja onde for, na região mais superior ou inferior, não peça para fazer nenhum movimento. Vai procurar atendimento especializado primeiro. Então, letra B, completamente errada. Letra C, acomodar o participante em uma cadeira para que eu possa acompanhar a aula e aconselhá-la a, posteriormente, procurar um ortopedista em caso de formigamento. Então, imagina a situação. Você tem lá um aluno que fez um movimento inadequado na sua aula de ginástica, sentiu um formigamento. Aí, tá, esse formigamento passa, aí você pede para ele ficar ali ainda. O restante da aula seja uns 30 minutos. Aí, depois, se sentir para procurar ajuda. Gente, como eu falei, não dá para negligenciar uma situação de risco. E lesão, movimento inadequado na coluna, principalmente na cervical, não dá para esperar. Então, aqui, não dá para ter esse tempo de espera. Qualquer minuto aí pode ser primordial para que uma lesão mais grave possa acontecer. Então, a gente tem que evitar atrasar nesse tipo de ocorrência e procurar atendimento o mais rápido possível. Chamar o serviço de resgate, ambulância, ao local da aula e cuidar para que o participante fique calmo e deitado em uma posição confortável, evitando movimentos bruscos que envolvam a cabeça, o tronco, o quadril e os membros superiores. Então, olha só essa situação. É uma situação muito mais adequada. Você vai deixar a pessoa confortável, sem fazer movimento, tomar cuidado até mesmo para colocar a pessoa nessa posição confortável. Então, às vezes, a posição mesmo com que ela caiu, se ela não conseguisse, se ela não se sentisse bem, não mexer, deixar ela ali parada, estática. Então, se não tem habilidade para poder fazer virar, para virar a pessoa, colocar na posição correta, não faça isso, principalmente se estiver só. Então, deixe ela na posição confortável e espere a ambulância, o atendimento especializado chegar. Então, essa aqui já é a resposta certa, mas vamos ver por que a letra S está errada. fazer uma massagem relaxante na região do pescoço e tronco do participante, passar alguns alongamentos específicos localizados para a região muscular atingida e liberá-la para retomar a atividade ao conduto. Gente, se fosse qualquer outro lugar, vamos dizer que ela fizesse um rolamento e tivesse um... batesse o joelho, assim, e sentia um formigamentozinho no joelho, né? Não tivesse nada relacionado com a coluna, talvez essa letra S seria até adequada, mas não. Novamente, chama atenção, foi uma lesão na coluna e devido ao movimento ali de ser um rolamento, provavelmente foi na altura do pescoço. Então, não dá para esperar, não dá para fazer relaxamento, não dá para fazer alongamento, não dá para mexer na pessoa de modo geral. Então, está errado. A resposta certa vai ser a letra D, dessa forma. Então, outra situação aí que a gente tem, com situação prática, um professor de educação física pode atuar, apesar de ser um curso de bacharelado, a gente nunca pode evitar que a gente vai trabalhar com a população infantil. Os primeiros socorros para as crianças, né? De 0 a 5 anos, né? A gente está aí, segundo Galarru e Osmum, na fase aí, 5 anos, a fase fundamental, né? O período, entre o período inicial e elementar, né? Do desenvolvimento da vida, desenvolvimento motor, né? Se relacionam com os acidentes comuns nessa fase. O socorro de emergência não é um tratamento médico, mas sim uma ação de tomada de decisão que melhor aplica a criança acidentada. Para que o tratamento de emergência seja eficiente, o primeiro passo é o professor manter a calma e assumir o controle da situação. Lembre dos 10 mandamentos de um socorrista, tranquilizando a criança e afastando-a da fonte do perigo, caso essa remoção não ofereça maiores danos à criança acidentada. Acerca do exposto, analise cada uma das situações apresentadas e os procedimentos adotados quanto aos primeiros socorros. Essas situações que vão ser listadas aqui não valem apenas para a criança, mas para a população de um modo geral, mas o contexto aqui foi com criança, talvez porque possa ser o público que muitos de nós aqui vai trabalhar, né? Em essas situações. E eu chamo a atenção aqui por esse enunciado, porque ele acaba definindo o que é primeiro socorro. Acho que tem uma questão abaixo ali, que é essa situação, né? Ali, ó. O socorro de emergência não é um tratamento médico, mas tem uma ação de tomada de decisão que melhor se aplica. Lembre-se da definição de primeiro socorro, aquele atendimento temporário, imediato, são termos que devem aparecer, se caso essa questão aparecer para você, tá bom? Então, vamos lá. Se a criança apresentar um corte superficial na perna, deve-se levantar um membro ferido, fazer uma pequena pressão no local com a gase e quando o sangue estiver contido, pode-se lavar o local com água e sabão. Então, lembrem lá do conteúdo da aula 1 de hemorragia. Esse aí é um tipo de exemplo de tratamento de hemorragia externa, né? Levantar o membro acima do coração, fazer a pressão. Outro procedimento é fazer interrupção sanguínea numa artéria, numa articulação acima. E aí, em último, último caso, né? Se caso o membro foi decepado, se a circulação não para de qualquer jeito, em último caso, fazer o tourniquete. Acho que vocês lembram dessa sequência aí. Então, essa primeira está certa. É isso aí mesmo, né? A pressão, usar gase, não usar algodão. Eu já vi algumas questões que estava escrito isso aí, mas no local de gase está algodão. O algodão de maneira nenhuma, tá? O gase é mais adequado, limpo, esterilizado, enfim. 2. Se a criança sofrer uma queda, deve-se colocar gelo no local para evitar o inchaço, a formação de hematomas. É importante observar se o local apresenta inchaço ou se a criança se queixe de dores para avaliar a necessidade de acabamento ou por saúde. Então, gente, ó. Caiu, bateu a perna, bateu alguma região do corpo, começou a ficar roxo, é gelo na hora. Gelo, gelo, gelo. Para poder evitar o inchaço, né? O edema, para que possa evitar um agravo. E se houve lesão ou não de fratura, é o que está querendo dizer a questão. Então, assim, o que chama atenção, né? A diferença de entorce para fratura é a dor, né? Quando acontece um movimento que tem a fratura, a dor é muito, muito maior, apesar da dor da entorce não ser uma dor, vamos dizer assim, irrelevante, é uma dor bem considerada, dependendo da região do corpo, da articulação, principalmente. Mas, assim, dependendo também do tamanho, do inchaço e do quanto ficou roxo o local. Quanto maior, mais evidente, mais chance de fratura tem. E aí é outra situação interessante. Então, às vezes foi uma batida, você verificou que não ficou tão inchado, não ficou tão disforme do outro membro, né? Procura sempre comparar a simetria de um membro do que foi lesionado com o outro, é importante. Então, às vezes não tem necessidade de chamar. Mas viu que está enchendo bastante, ficou roxo e a dor é muito grande, então não hesita em chamar o atendimento médico. Então, essa opção aí, a número dois, também é correta, né? Então, o gelo, para batida, inchaço, é gelo, tá? Três. Se a criança for picada por um escorpião, deve-se retirar o ferrão, lavar com água, sabão e ficar atento ao local, pois pode provocar alergia e coceira da criança. Então, gente, onde está errado aí? Então, o escorpião não é tirar o ferrão como se fosse uma picada de abelha, né? A gente tem aí que pica abelha, você tira o ferrão, vai passando, vai melhorando, né? Principalmente aqueles que não têm alergia, quem tem alergia a picada de abelha, a situação é muito mais agravante. Então, fiquem atentos a isso, não deve-se tirar o ferrão, né? De nada, assim, desses bichos mais peçonhentos. Então, tem que fazer uma interrupção da circulação acima, né? E procurar levar o mais rápido possível um atendimento especializado para tomar o suro. Qualquer minuto aí a mais é agravante, porque pode levar a uma situação de choque, né? Por envenenamento e a pessoa vira óbito ou tem uma lesão muito mais grave. Mas não deve-se retirar o ferrão, não é atividade que o socorrisse a fazer isso. Mas sim interromper a circulação, lavar o local ali, né? Com água e sabão e encaminhar para o atendimento especializado o mais rápido possível. Então, a três, não. Se a criança for mordida por um cão, deve-se lavar o local com água e sabão, conter o sangue e cobrir com gás. Em seguida, encaminhar a criança ao posto de saúde para avaliação necessária de tomar a vacina contra tétano e profilaxia contra a raiva. Perfeita a situação está devidamente correta, né? Se algum animal é de estimação, né? Que seja mordida, arranhado, enfim. Deve-se primeiro lavar com água e sabão imediatamente, né? Higienizar o local. Depois levar ao posto, né? A unidade básica de saúde para poder verificar da necessidade de tomar a vacina antitetânica, né? Então, essa aqui, a gente tem aqui as opções de resposta. De todo jeito, apenas a número 3, né? A opção 3 não foi adequada. Então, a 1, a 2 e a 4 seria a letra C. Então, aqui a gente respondeu as questões, né? As objetivas. Posso só passar aqui novamente em geral. Então, a número 1 ficou a terceira opção. Vou chamar de letra C. A segunda, a letra C. A 3, letra E. A número 4, letra C. A número 5, letra C. E a número 5, letra C. A número 6, letra D. E a número 7, letra C. Na dúvida, nesse questionário, eu acho que tá a letra C, que a chance de eu ser até era grande, mas foi uma coincidência. Posso garantir vocês. Então, aí a gente tem a próxima fase do questionário, são as questões abertas, né? Então, eu vou passar umas informações aqui, vou usar mais o vídeo pra explicar, porque ficar digitando, a gente ganhar tempo. Enfim. Então, assim, defina o que são primeiros socorros. Vou colocar aqui termos-chaves, né? É até imediato, temporário, muito necessário para garantir a vida e inibir o agravamento de uma lesão que ocorreu repentinamente. É uma situação dessa, atendimento imediato, temporário, muito necessário. Então, lá no início das aulas tem um conceito clássico de primeiro socorro. Então, assim, é um atendimento imediato, temporário, muito necessário que as pessoas devem tomar para poder garantir. Primeiro, garantir a vida. Segundo, evitar o agravamento. Então, se vocês pensarem por aí, tem umas opções mais completas dessa resposta. Então, a gente define isso. É o primeiro atendimento, emergencial, importante, é necessário. não pode deixar de acontecer, não pode esperar. O ideal é que o socorrista especialista, o enfermeiro, ele possa atuar nessas situações, mas nem sempre é possível. Nem sempre é possível ter aí um bombeiro por perto, um médico. Então, toda pessoa deve ter um mínimo de noção do que fazer nessas situações de primeiro socorro, esse atendimento imediato, necessário, temporário, que deve acontecer. E também, o que eu disse nas aulas, saber o que não fazer também, às vezes, é até mais importante para evitar aquela situação do bom samaritano, da pessoa que acha que sabe. Então, o machismo aqui nunca vai ser tão bem-vindo assim. Então, a gente tem que ter certeza, mas sem negligenciamento, sem evitar parar, chamar ajuda, já é uma ação de primeiro socorro, vocês sabem bem disso. avaliação primária, avaliação secundária. Eu vou só abrir aqui no material, porque eu acho importante, eu passei dois materiais, mandei, e não sei se vocês chegaram a verificá-los. Então, dê uma olhada com atenção, principalmente, se uma questão igual a essa nova pode acontecer. Mas, antes disso, se a gente pensar assim, o que seria avaliação primária, avaliação secundária? Então, eu espero que nessa altura do campeonato isso já não seja novidade. Então, a avaliação primária é aquele tipo de avaliação que o socorrista faz para poder garantir a vida do lesionado, da vítima. Então, a primeira avaliação primária é verificar se a pessoa está viva. Basicamente, é isso. Quais são os sinais que devem ser investigados para a gente poder verificar se a pessoa está com situação de morte ou não? Está com risco de morte. Novamente, eu gosto de falar isso que é a situação, é risco de morte. Não é risco de vida, mas ainda vai falar se a pessoa está com risco de morte. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Então, quais são os procedimentos? Lembra daquela letra. A, B, C, D, E. É o tempo de exposição, alguma coisa que a vítima está. E a avaliação secundária? A avaliação secundária é uma avaliação que é feito, é um exame físico geral que é feito após a avaliação primária para poder inibir agravamento da lesão ou descobrir um tipo de lesão, como o próprio nome diz, secundária ao risco de morte que foi verificado na primeira etapa. Então, por exemplo, a pessoa às vezes bateu a cabeça, está ali com todos os sinais vitais, mas aí depois somente na avaliação secundária que você faz o exame, que eu falei no sentido crânio, caudal, da cabeça aos pés e aí identifica que há um formigamento no pé. Num formigamento no pé, a inibição do movimento no pé, isso não é aparentemente um sinal vital, mas foi na avaliação secundária que você foi identificado. Então, essa batida na cabeça da pessoa não foi tão simples assim. Não é porque ela está respondendo algumas perguntas, está consciente que ela possa, pode ser que lá na frente, daqui a um tempo essa lesão possa se agravar. então avaliação secundária é isso. Então, vou só mostrar aqui para a gente antes de terminar responder o questionário, a gente já está terminando. Eu vou compartilhar aqui os dois documentos para vocês virem. Então, aqui eu tenho a avaliação primária, nível de consciência, algumas informações se repetem, mas obviamente que se falta A, falta consciência. Primeira abordagem, aí mostra como que faz com a boca, avaliação da mandíbula, B de briefing, respiração, a ventilação, se o ar está adentrando as vias aéreas, seja pelo nariz, seja pela boca, ou seja, por aquele procedimento não cirúrgico que a gente faz, no momento, cricotireoidostomia, é diferente da traqueostomia, algumas situações a gente tem que fazer isso. Se é circulation, aí você verifica sangramento, verifica o pulso, então aí tem uma atuação, na verificação ali se tem alguma coisa, aí desabilite a consciência, as perguntas, a gente tem ali até a escala de Glasgow, que avalia a coma, que aí já tem uma informação, então a gente verifica o nível de consciência da pessoa, qual o seu nome, o que aconteceu, se a pessoa já responde e a gente já sabe até com o nível de consciência adequado. Antes, a pessoa acorda, onde eu estou, eu não sei quem eu sou, então o nível de consciência está abalado. E aí a gente tem aqui as situações da pupila, como elas estão aí, se elas estão desestabilizadas de forma simétrica ou assimétrica, mas tem uma questão aí próximo para a gente poder trabalhar isso, a exposição a gravos, a exposição das vestes, então às vezes é preciso roupa para poder interromper a hipotermia, a falta de temperatura corporal, enfim. E aí que está o exame secundário, avaliação da cabeça aos pés da vítima, identificar lesões ou problemas que não foram identificados na primeira abordagem ou agravamento. Então a gente faz inspeção, palpação e a escuta, né? para passar o toque, a inspeção, o olhar, a escuta, a gente faz a escuta aí com um estetoscópio dos pulmões, a respiração, ou até mesmo sentir se a respiração está carregada. Então aqui a gente tem o ampla, que é o método que verifica alergia, se a pessoa usou medicações, o passado, líquido, ambiente. e aqui o exame se alimentar. Então é sempre essa ordem. A cabeça, o que avalia? Pescoço, tórax, abdômen, pelve, e aí por fim os membros. Eu lembro que a gente discutiu isso aqui porque é até interessante, se é da cabeça aos pés, teoricamente você poderia pensar cabeça, pescoço, tronco e depois braço, mas não. o membro inferior, esse MME é a sigla de membro inferior, ele é o penúltimo, o último são os membros superiores por causa dessa ordem. Na verdade é o antepenúltimo, o penúltimo é o membro superior porque o último é o dorso. Ah, porque assim, gente, é padrão. Então quando você for inspecionar uma pessoa é cabeça, pescoço, tronco, abdômen, membro superior, membro inferior e depois as costas, o dorso. Tá bom? Então deem uma olhada nesse material aí, que é muito importante. E aí, por fim, tem aquela questão, né, agora da, das pupilas que eu pedi pra vocês aí fazer uma revisão. Analise o quadro que mostra, deixa eu só verificar aqui, então assim, deixa eu só responder aqui, ó, avaliação primária. Deixa eu, só pra, Mara. análise, 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 análise imediata, os sinais militais, aí eu vou colocar aqui, A, B, C, D, E, é o procedimento, né, bem resumido. Então respondam assim na prova, eu já expliquei, veja o vídeo novamente, veja o que foi falado, leio o material, que é só pra eu preencher o questionário, assim, tem uma forma muito resumida. E a, A, B, secundária, é um complemento da primária com a intenção verificar agravamento ou risco futuro de morte da vítima. Exame geral físico feito por inspeção, palpação, e a escuta, seguindo a direção crânio-caudal. Qual que é a direção? Cabeça, pescoço, tronco, abdômen, abdômen, e agora, membros superiores, membros, é, MMSS, membros inferiores, e dorso. Basicamente assim, até ficou grande, poderia ficar melhor, mas me empurguei aqui. Vamos lá, sobre esse quadro, mostra o seguinte, então vamos lá, e daí, as pupilas, então analise, as pupilas, elas estão o seguinte, isocrônicas, isocrônicas normais, não reagem sinal de luz. então se você coloca a luz lá, as duas se contraem, chama miose. Você coloca a luz, e aí uma pupila se dilata, e outra se contraem, se chama anisocórica, e aí você coloca a luz, e ambas as pupilas se dilatam. Então preste atenção nessas três situações, essa primeira aqui, é a situação normal, a segunda aqui, você coloca as duas se contraem, sem a ação da luz, ela está contraída sem a ação da luz. Aqui, uma se contraem, a outra não, então isso é anormal. E quando as duas se dilatam, tem problema também. Então vamos só, compartilhar aqui o material, que aí a gente, já vê junto aqui. O que que é lascar? Então assim, na dúvida, o que que a gente discutiu? Pode ser um acidente vascular encefálico, um AVE, pode ser o uso de drogas, mas aí a gente só verifica aqui junto, as situações, nem vou ampliar aqui não, que é pra gente poder ganhar tempo. Então, a situação isocórica, são simétricas e reagem à luz, essa condição é normal, porém deve-se reavaliar constantemente, porque às vezes ela pode ficar normal e depois é normal. A miose, lesão no sistema nervoso central ou abuso do uso de drogas. Então, quando ambas são contraídas sem a luz, tem essa questão aí do problema sem a nervosa central e o uso abusivo de drogas. anisocóricas, quando uma se contrai e a outra não, é um exemplo de AVC ou AVE, as siglas mudam, mas a ideia mesmo é uma obstrução sanguínea no encéfalo ou no cérebro e pode ser um traumatismo crânio encefálico também. Às vezes tem um acidente grave, pode essa situação aí acontecer. E a midrize, ambiente com pouca luz, causa a dilatação, anóxia ou hipóxia severa, falta de oxigenação, inconsciência, estado de choque, parada cardíaca, hemorragia e traumatismo crânio encefálico também. Ok? Então, estão essas aqui as respostas, né, dessa questão número 10. Então, vamos lá aqui, interromper, vamos só voltar lá para o questionário, que aí eu finalizo e a gente encerre. Aqui teria a questão, né, eu vou colocar só uma, é, conferir o material. Tá bom? Como que a gente fez? Obviamente, vocês não vão responder assim, mas é para a gente estudar. Então, aí, a gente vai enviar essa resposta, tá? E aí, a resposta foi enviada. Aí, agora, eu só queria mostrar para vocês uma situação bem, bem interessante. Beleza? Então, aqui eu tenho, ó, o número de respostas agora, como eu falei para vocês, ó, 14 respostas foram feitas dessa, desse questionário. Então, eu acho, assim, muito pouco, tem 23 alunos matriculados, né? Então, assim, eu tenho uma visão geral, todas as pessoas que enviaram, tem aqui, ó, o e-mail ajuda eu controlar isso, mas onde também tem esse controle aqui, ó, eu tenho essa, essa planilhazinha aqui, ó, quando eu toco nesse nome, há uma iluminação na, 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 nesse gráfico aí de pizza, de quem enviou. Quem não enviou, não ilumina, tá vendo? Alan não enviou, então não passou nada. Amanda não enviou, então não, nada. Então, eu tenho aqui, ó, André enviou, Bem-vindo não enviou, Brenda enviou, Caroline não enviou, Ederaldo enviou. Então, assim, a gente tem a possibilidade de saber quem fez, quem não fez. Esse aqui não valeu ponto, é um teste, mas os próximos vão haver, então a gente tem noção. Então, vamos lá no percentual das questões, né? Vou falar a resposta. Então, apenas uma pessoa marcou a letra D, e a certa seria a letra C, tá vendo o coloridinho de laranja ali, né? Então, a dor não é sinal vital. Todas as pessoas acertaram o número 2, né? A resposta aí com matéria venal, aquela que não pode ser verificada o pulso. Todas as pessoas acertaram a letra E, lembraram da questão que nós fizemos em sala, aquela situação de coibir a iminência de um desmaio, né? Abaixando a cabeça, colocando dentro das pernas. Aí, a número 4, durante a atividade física, quando eu fiz esse dente, falando no percentual de câimbra, né? Uma pessoa marcou a letra B, fazer a contração do músculo. Então, não pode fazer a contração do músculo, em câimbra, não deve, não é adequado. A musculatura já tá contraída, já tá enrijecida. Aí, tem umas situações que foram legais, né? Pra você ver que essa questão número 5, a número 5 foi do procedimento, né? Que aconteceu, deixa eu ver aqui. É porque a resposta, eu coloquei na descrição, por isso que ela não tá aqui. Mas é a número 5, é a questão que a gente fala da, do procedimento que deve ser tomado na escola, né? Então, a resposta certa, aqui é a 2, a 4 e a 5. Essa questão aqui, tá? A 2, a 4 e a 5. Tá bom? A número 6, efetuaram um movimento de ginástica, essa questão também ficou bastante dúvida. Então, ó, mas a certa é essa aqui, chamaram o serviço de resgate. até a maioria errou essa questão. Então, fiquem atentos a essa opção aqui. E aqui, né, a gente tem a questão aqui do... Essa é a questão da criança. Deixa eu só voltar aqui, pra eu não ficar com essa dúvida também. Qual que é a 5? Vamos ouvir juntos aqui. Então, a 5, ó, é a convulsão, é a questão da convulsão. Muito bem. Então, ó, indispensável é... Então, assim, a resposta certa é 2, proteger a cabeça da vítima, né, inserir de forma que... 2, inserir não, girar a cabeça e, ao final da crise, descansar. Então, a da convulsão, também deu bastante equívoco lá, vamos ver lá, é a 2, 4 e 5. Então, a questão número 5 é da convulsão. Vamos voltar aqui e ver a resposta da galera. Então, 2, 4 e 5, ó. A maioria errou. Atenção nessa questão. Então, na convulsão ali, a gente tem que procurar, e não pode colocar o dedo na boca, não pode... É indispensável controlar o movimento, né? Isso é errado. É dispensável. Eu posso deixar ela se bater desde que eu coloque segurança. Virar a cabeça, depois a contração parar um pouco pra sair o líquido, né, e voltar ao normal. Depois é descansar. Então, ó, a maioria da pessoa errou essa questão. E a questão número 7 é a questão do procedimento com uma criança na escola, né? Então, aqui a resposta correta é 1, 2 e 4. A opção 3 seria aquela opção do ferrão do escorpião, que aí a gente fala, né, afirma lá que a gente tem que tirar. Não, não tem que tirar. Essa era a questão errada. Tudo bem? Então, pessoal, essas aqui estão as questões, né, que eu passei pra vocês. Espero ter ajudado, né, nesse sentido. E aí, só pra poder fechar a aula, pra poder dar uma moral, pra garantir que vocês estejam assistindo esse vídeo até o final, né, mas pra valorizar o trabalho também, eu vou passar aqui, exclusivo do meu vídeo, um roteiro, né, pra ajudar vocês no estudo. Deixa eu ver se eu consigo jogar ele aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Trabalho, trabalho. O que que ele não tá aqui? Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Uhum. Só um minutinho. Aí, acho que agora vocês estão vendo, né, o roteiro. O que isso dá principalmente? Conceitos e objetivos dos primeiros socorros. Principais habilidades que um socorrista deve ter. Consentimentos permitidos pela vítima durante as questões práticas. De modo geral, leiam, releiam as 11 questões que foram feitas baseado no livro Primeiros Socorros, que a gente discutiu nas últimas aulas. Se eu não me engano, atividade 2 ou 3. Procedimentos das intervenções e situações emergenciais. Significado de cada letra da avaliação primária. Avaliação primária, né, o exame físico geral. O que que acontece? Como desenvolve esses exames? O que fazer? Avaliação dos sinais vitais, pulso, respiração e frequência cardíaca por minuto. Lembra da sequência lá de... da frequência respiratória por minuto? Deixa eu só dar um exemplo aqui nas situações que é o seguinte. A gente pode avaliar o pulso de duas maneiras diferentes, né? Em 10 segundos. Eu falei aqui em 15 segundos. E eu ainda mostrei para vocês em 12 segundos. Na verdade, aqui não é avaliação do pulso. Avaliação da frequência cardíaca por minuto baseado no pulso, tá bom? Vamos lá. Em 10 segundos. Como que eu faço para avaliar? Para avaliar a frequência cardíaca em 10 segundos de pulso, eu pego o número de pulso em 10 segundos vezes... quanto? Vezes 6. Em 15 segundos. Um número de pulso vezes... 4. Em 12 segundos, o que que eu faço? Eu faço dois procedimentos. primeiro o número de pulso vezes 10 e depois divido por 2. Tá bom? Só para lembrar. Onde está isso? Atividade 2. Atividade 2 que vocês fizeram em sala de aula sobre os sinais vitais. Dê uma olhada nisso lá. Quem estudou, confere lá. Número... Outro ponto. Procedimentos corretos a serem adotados perante uma pessoa que está passando por um mal súbito do ataque cardíaco. Revejam aquele vídeo da American Heart Association. O que fazer? Então, você pensa que você... Uma pessoa passando um mal súbito, tendo um infarto na sua frente. O que fazer? A primeira coisa é verificar os sinais vitais. O que que está acontecendo? Fazer avaliação primária. O segundo... O que que é? Fazer a massagem? Não. O segundo é chamar a emergência. Verificou que a pessoa teve um mal súbito, não está respirando, não está com pulsação adequada? Chama a emergência e depois inicia sem parar a massagem cardiorrespiratória. Procedimento. O ideal é que sejam feitas 100 movimentos por minuto ou a cada 30 movimentos, duas ventilações. Essa é a recomendação. Fazer até parar o procedimento adequado, o movimento em cima do apêndice estifóide fazendo com que o tórax possa aprofundar no mínimo 5 centímetros. Tá bom? Revi as questões de concurso sobre meios socorros. Nós fizemos algumas aqui. Em situações de emergências práticas em que o profissional de educação física poderá enfrentar. Algumas questões falam sobre isso, mas comece a imaginar se pode ser importante como a gente pode atuar. Tudo bem? No mais, agradeço a todos vocês aí pela atenção. qualquer dúvida eu estarei no horário da aula disponível. Um abraço. é um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.